Blog do José Leite ponto com ponto BR Aos amigos e internautas a nossa saudação Estamos aqui com um novo projeto da Graúna FM, a KC Produtora O blog do José Leite Cordeiro ponto com ponto BR É um trabalho que será realizado todos os dias Vocês terão as informações através do nosso blog Não só naquilo que é por escrito Mas sim com as imagens, os convidados Aquilo que é feito diariamente dentro do jornalismo Que nós fazemos no rádio há muitos anos Vamos passar a fazer também através desse blog Que será apresentado todos os dias para vocês Com muitas novidades Nós temos aí por exemplo um assunto que está preocupando As prefeituras de todo o Brasil Hoje nós acompanhávamos a preocupação de mais de 3.300 prefeitos Que já disseram para a imprensa Já disseram para os governantes Que não vão conseguir fechar o ano Como manda a lei de responsabilidade fiscal Por quê? Porque caiu o fundo do FPM E esses prefeitos pretendem ir à Brasília Conversar com a presidente Dilma Rousseff Para ver se através da presidente da república Eles conseguem algum recurso Pelo menos para tentar fechar a conta Todo mundo sabe que a lei de responsabilidade fiscal Ela é muito severa nesse sentido Ela não permite em hipótese alguma Que o governante deixe o seu cargo com dívidas Mas isso aí faz com que essa preocupação aumente bastante Aqueles prefeitos que estão saindo agora Que estão indo embora, estão entregando o cargo É mais complicado ainda Para aqueles que ainda vão continuar trabalhando Se reelegeram Existe ainda uma certa facilidade Para continuar nesse trabalho Não com respeito à lei Que a lei vai proteger Aquele que está saindo Aquele que está entrando Porque a lei é igual para todos A verdade é que o prefeito sabe Que quando começa o ano Principalmente agora Que nós vamos começar um novo período Desses prefeitos que vêm por aí O prefeito tem que ter a responsabilidade A seriedade de administrar Porque janeiro, fevereiro, março e abril São meses bons Para recursos financeiros da prefeitura A pessoa vai pagar o IPTU Os impostos vão entrando Aí passado esse período Começa a se fazer economia E é necessário fazer essa economia Porque quando chegar lá na frente Na hora de pagar o 10 terceiro Na hora de fazer o pagamento do funcionário No final do ano Aí sim é que a porca vai torcer o rabo Por quê? Porque o cidadão não tem no caixa Aquele dinheiro que deveria ter Para cumprir esses compromissos Mas enfim Prefeitos estão saindo Prefeitos estão entrando Uma nova safra de vereadores Entrando nas câmaras municipais Como é o caso aqui de Correio Procop Que retorna apenas dois vereadores E prefeito novo O Amin Depois de oito anos de governo Deixa o seu trabalho Parte agora para a sua vida particular Enquanto o Federico Alves Assume a função de prefeito municipal De nossa cidade Nós estamos apenas dando alguns exemplos De tudo que vai acontecer por aí Mas tenho certeza Que nas próximas apresentações Nós vamos conversar mais ainda Com os nossos internautas Colocar nossa opinião A nossa maneira de ver as coisas Trazendo inclusive alguns convidados Pessoas que vão dividir a opinião Junto com o Zanete Dando espaço Fazendo com que esse blog Ele seja um blog Completamente diferenciado De tudo aquilo Que você viu até hoje Portanto Espero ter vocês aqui Todos os dias No blog do Zanete .com.br Que vocês acostumem Desde já A acessar E dar a sua opinião também Nós vamos conversar Com outras pessoas Outros entrevistados Pessoas que estarão aqui Para que você tenha O costume De ver esse blog Todos os dias Blog do Zanete .com.br Obrigado.